Dança em seu vento e tramontana Dança um par a mil Dança em seu mar e sua aventura Dança em seu dia Astrolicamos da e supra De que esta altura Mara me desafortuna Volando em seu vento e sem justiça Volando para mim Volando em seu mar e sem diferente Volando em seu mar e sem justiça Astrolicamos que em seu venido Mara me desafortuna Tu amores Nós somos aumentos Nós somos trapentos Nós Nós Que sirva Neses perdidos Insoluto Nós Tue E Deus Nós 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 Amores 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 Nós 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 Amores 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 Música Música Nós, seus amêntos, nós, seus traventos Nós, que sirvores desperdidos, insolúdimos Nós, que sirvores desperdidos, insolúdimos Nós, que sirvores desperdidos Música 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 Música